Oi, pessoal, eu sou a Iracia aqui do canal Artesira Fazendo Artes, você chegou no lugar certo, na hora certa, pega o seu banquinho, senta de mansinho e acompanha o nosso vídeo aí, tá bom? Olha só, hoje nós temos um tutorial deste laço, aqui é uma proposta com a fita de cetim, pra quem não gosta de usar fita de cetim, gente, eu gosto, eu amo fita de cetim, assim como eu gosto também da fita de gorgurão. Só o que acontece, às vezes, a fita de cetim, às vezes não, vocês compram a fita face única, que é essa aqui, face única, é porque ela vem o brilhozinho de um lado, e do outro lado, olha, ela é opaca. Então, acaba se tornando, assim, um laço que você for fazer utilizando somente ela, às vezes, é um laço que fica bem mole, embora, às vezes, ele é bem encorpado também, essa fita. Mas, eu proponho, se vocês acharem na sua cidade, eu comprar fita dupla face, tá? Olha, dupla face, ela é tanto brilho de um lado, quanto do outro lado, o cetim, mas também tem a fita de cetim opaca, que é tanto opaco de um lado, quanto opaco do outro. Isso se torna o laço, a fita mais macia, mais, assim, encorpada, porém, também macia, dependendo da marca que você for usar. Eu conheço dois fabricantes, tá? Que fazem, sim, fitas maravilhosas de cetim dupla face. Olha, esse aqui, por exemplo, ela é uma dupla face. É indústria brasileira. Esse aqui também, ela é dupla face, olha. Indústria brasileira. Então, vamos lá pro nosso tutorial, olha, eu fiz, é, primeiro, eu quero só mostrar pra vocês as opções que eu fiz de cores, esse, esse maravilhoso aqui. Olha que lindo, gente. No vídeo, vamos fazer esta cor azaleia, é a 187, a fita de cetim dupla face azaleia. Mas, pra vocês terem uma ideia, também pode ser feito com fita de gorgurão. Eu só diminuí um centímetro nesta medida aqui, pra fazer na fita de gorgurão, tá? Ficou um pouquinho menor, sim. O laço, o nome é o laço Inajara. É, muito obrigada a todos aí que colocaram, deram sugestão pra, pra este laço. Eu fiz uma enquete no canal e eu tive várias sugestões. Obrigada mesmo, tá bom? Algumas eu já deixei guardadinha ali, quem sabe nos próximos vídeos de um laço a gente pode estar utilizando. Mas, hoje eu utilizei o nome da sugestão da amiga, que ela pediu como laço Inajara. Eu tive até a curiosidade de ir lá no Google pesquisar. E este nome Inajara é relativo à palmeira Inajá. Então, é uma palmeira brasileira que chega até 20 metros de altura. Eu achei o máximo esse significado deste nome, tá bom? Vem lá do tupi, é um nome bem bonito, gostei. Obrigada, então, segue o nosso tutorial. Então, vamos pras medidas, olha. São dois pedaços com 30, deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Ó, 37 centímetros, tá bom? E pra fazer o laço base, é opcional, mas eu vou usar o gabarito de 12 centímetros, porque eu vou fazer o laço catavento. Esse aqui, mas você também pode fazer ele à mão livre, não necessitaria desse gabarito. Mas, o gabarito sempre nos facilita pra nós termos a certeza das medidas certinhas e tudo, e ajuda muito no trabalho. Esse gabarito, gente, eu até ensinei aqui, fazer no canal, tá? Ele é feito de papelão, exatamente esse eu ensinei aqui no canal. Quem ainda não está conseguindo adquirir esses de alumínio ou aqueles de MDF, por enquanto, pode estar fazendo o seu de papelão, tá? Já tem indicação aqui no nosso canal também, de quem vende os de alumínio, que é moldes da Malu, tá? É a Patrícia Borges, moldes da Malu. Eu tenho vários moldes gabarito que eu comprei dela. Então, vamos fazer, iniciar aqui com o nosso lá, com o nosso gabarito, gente. Olha, pra fazer a base, eu não vou passar medida da fita, da quantidade de fita, porque eu vou tirar diretamente aqui do meu rolo, tá? Mas, ó, a gente vai fazer isso aqui. Todo mundo já sabe, mas ainda assim, pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Então, olha, a gente vai transpassando. Eu deixo só uma pontinha. Eu viro a pontinha, transpasso aqui um pouquinho, olha. Trago pra cá. Aí, aqui, já logo coloco um alfinete. Alfinete não, já coloco um bico de pato pra prender aqui na lateral, pra não ficar deslizando na hora que eu for... Deixa eu só puxar aqui mais, que tá um pouco frouxo. Vamos arrumar aqui a nossa fita. Pra não ficar nem frouxo e nem deslizando na hora que eu for alinhavar, tá? Colocar aqui, ó. Gente, eu transpasso um pouquinho da fita, tá vendo? Mais uma vez. Trago pra cá, ó. Aqui na frente fica três. Deixa eu colocar aqui mais um, pra não soltar nas laterais. Fica bem legal pra gente tá trabalhando e alinhavando, tá? Ó. Agora, aqui, eu venho e corto, passando um pouquinho aqui. Se bem que eu acho que eu passei, eu cortei muito, ó. A parte de trás fica dois retos e a parte da frente, ele vai ficar assim. Deixa eu colocar mais um aqui, tá? Ó, fica assim. Agora, a gente vem alinhavando aqui. Só lembrando a vocês que qualquer outro laço que você for fazer, você primeiro tem que iniciar, tem que fazer o laço, tá? Pra depois você saber qual é o tamanho do gabarito que você vai utilizar se for fazer o laço catavento. Tá bom? Por quê? Porque depois do laço pronto, eu coloco em cima do gabarito. E eu vejo aqui as laterais, qual é o gabarito que eu vou utilizar pra fazer a minha base. Este, por exemplo, que ficou menorzinho, eu utilizei menos fita, eu usei o gabarito de onze e meio, tá? Como eu já sei certinho, porque eu já fiz os dois lacinhos, eu já sei, eu utilizei o gabarito de doze, tá bom? É só essa observação que eu falo mais uma vez pra vocês. Vamos alinhavar? Ó. Nove, olha, eu enfiei minha agulha nove. E pra finalizar aqui, dez alinhavos, tá? Tiro do gabarito. Ó. Aí, eu vou puxando e já... Acertando aqui os meus gominhos. Duas voltinhas. Na parte de trás, vou fazer o meu arremate. Tá aqui, ó. Lacinho cataventa. E eu vou aqui, a parte de trás. Vou deixar reservado, agora vamos fazer o laço. Então, nós vamos trabalhar aqui com a fita número nove, a mesma fita que nós fizemos aqui no gabarito, né? Esse laço catavento. A fita, ela é de 38 milímetros ou 40 milímetros, tá? Dois pedaços, como eu vou utilizar esse cetim, dois pedaços com 37 centímetros. E eu marco aqui já dez... Deixa eu fazer assim que fica melhor. Ó. Você já pega um alfinete e você marca dez centímetros aqui. Tanto essa, quanto essa aqui, é a mesma coisa, os dois lados. Então, eu vou separar esse aqui, vou fazer depois. E nós vamos fazer agora juntos um lado. Então, olha, com esse lado que você marcou dez centímetros, você vai pegar, vai descer, gente, ao alfinete. É bem fácil esse laço, tá? Bem fácil mesmo, ó. Vira, dobra, né? Vê se aqui, se a pontinha tá rente aqui com a fita. Dá uma amassadinha assim com a mão, pra ela poder ficar bem firme. Aí, essa ponta, você traz pra trás, rente a fitinha aqui. Ó. Feito isso, você arruma pra que fique bem retinho tudo. Pega um alfinete. E coloca pra... Pra segurar. Então, ficou assim. A parte de trás ficou assim. Agora, você só vai dar uma viradinha assim, pra poder trabalhar melhor com esse outro lado maior da fita. Então, nessa posição, você vai trazer pra trás. Essa pontinha, ela tem que ficar bem rente aqui, a fitinha de trás, tá? Porque quando a gente for alinhavar, a gente vai ter que pegar ela, pra não soltar nenhuma fita, nem outra. Então, ó, você coloca ela bem aqui em cima. Tá, ó? Se quiser até prender ali com um alfinetezinho, gente, eu acho até bom. Só pra que você se certifique de que você pegou bem essa pontinha aqui, ó. A gente coloca até um alfinetezinho. Tá? Se você quiser. Pra te ajudar. Aí, ó. Vamos voltar. Você vai passar só uns... Uns... Meio centímetro aqui da fitinha, tá? Sobrepor. É bom que você colocou o alfinetezinho, porque aí você não fica preocupado em ter que ficar segurando essa pontinha. Aí, você só transpassa assim, ó. Põe por baixo, meio centímetro, mais ou menos. Você vai dobrar. Tá? Ó, pra ficar toda aqui a fitinha reta. Tá vendo? Tá vendo? Dobrou. Aqui embaixo também, ó. Ele acabou que passou também, mais ou menos, meio centímetro, ou um centímetro, mais ou menos, aqui. Aí, você vai também dobrar pra ficar rente. Tá vendo? Então, aqui embaixo ele fica reto. E aqui em cima também essa fita ficou reta. Agora, essa ponta maior aqui, você só vai puxar um pouquinho pro meio. Tá, ó? Um pouquinho pro meio. Aí, você só vê se a distância aqui tá mais ou menos igual do lado de cá e do lado de cá, sobrando. Tá? Centraliza aqui, ó. Dá aquela apertadinha só pra ver se realmente tá tudo retinho. Embaixo e em cima. Aí, com esta ponta, ó. Você só vai virar... Trazer ela... Pra cá. Ó, você vai colocar ela... Aqui nessa pontinha de cá. Tá vendo? Ó, ela ficou assim. Aí, você só vem e coloca... Bico de pato pra prender aí a fitinha também, ó. Então, ela ficou assim. A parte de trás ficou assim. Você só vai depois dar uma arrumadinha aqui, ó. Gente, é só isso. Vocês acreditam, ó? Fácil. Bem fácil. Com essa fitinha de cá, você vai fazer a mesma coisa. Então, olha. Os dois lados ficaram exatamente iguais, tá vendo? Ó, iguaizinhos. A mesma medida. Ó, de um no outro. Se você ver que um lado tá maior... Tá? Então, assim, é necessário que você não alinhave primeiro um. Faça os dois lados antes de alinhavar. Aí, você vê se, ó... Se tá... Por exemplo, um tá sobrepondo e o outro não. Você dá uma acertadinha no que tá precisando dar aquela arrumadinha, tá? Ó. Porque tem que ficar... Assim. Olha a parte de trás dos dois. Tá bom? Agora, a gente vai alinhavar, tá? Olha, nós vamos pegar aqui. Já alinhavei aqui um lado, pra vocês... Pra adiantar no vídeo. Porque é a mesma coisa, o mesmo alinhado. A gente só vai tomar cuidado pra pegar todas as fitinhas que estão aqui, ó. Porque ela não pode ficar solta. Então, você dá aquela arrumadinha pra alinhar todas as fitas. Ó. Tá? E vamos dar aqui... Os alinhados. Vou tirar aqui meu alfinete. E eu vou enfiar pegando bem aqui no biquinho. Mas pegando todas as fitas, tá? Tem que tomar muita atenção nessa... Nessa hora aqui, ó. Peguei as fitinhas. Um... Opa. Dois... Três... O quarto, eu vou pegar aqui em cima, tá? Ó, todas as fitinhas que estão juntas, vai ser o quarto alinhado. Opa, de baixo pra cima. Ó, quatro. O quinto é a mesma coisa. Eu vou pegar tudo aqui. Deixa eu tirar esse alfinetezinho. Ó, pegar todas as pontinhas. Tenho que me certificar de que esse biquinho eu também peguei. Deixa eu só pegar ele primeiro. Aí, eu continuo dando... Aqui, tá vendo? Cinco... Seis... Sete... Oito alinhavos, tá? Deu oito alinhavos aqui. Então, ficou assim. Na parte de trás, assim. Ó, a gente já vai puxando, já acertando os gominhos. Arruma aqui a parte de trás. E vou voltar com a minha agulha. Deixa eu colocar aqui na mesa, pra mim não... Me furar. Agora, a gente vai fazer o arremate. Puxar aqui. A minha agulha, ela tá sem... Tá quase sem ponta. Então, às vezes, ela tem dificuldade pra... Pra entrar. Essa minha agulha aqui tá perdendo a ponta. Não sei. Deixa eu puxar aqui. Tem que amolar. Existe amolador de agulha, gente? Se alguém souber aí de como fazer pra amolar a ponta de uma agulha. Deixar ela mais pontuda. Faça seu comentário aí. Ou algum amolador. Olha, gente. Então, ficou assim. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Ó. Deixa eu dar aquela... Ajeitada. Os dois lados ficaram iguais. Tá vendo? Agora, a gente vai... É unir com cola quente. A gente vai unir aqui. Espera secar. Olha, então, ele ficou assim. Ficou com uma meia base, né? Ó. Esse aqui já é o laço. A parte de trás. Ó. Como é que fica. A gente depois vai dar aquela arrumadinha, né? Só o laço, ele fica com 12 centímetros. Tá bem em cima do tamanho da base que a gente vai tá utilizando. Eu só vou dar uma... Passar uma gotinha de cola aqui pra prender essa ponta. Porque eu não quero minha... Essa parte aqui muito aberta do meu catavento. Só a pontinha. Aqui. E aqui também, deixa eu passar uma gotinha. Sobrepor aqui. Pronto. Tá aqui. Agora, a gente só vai... Colar o... Centralizar bem direitinho, tá? No catavento. Tá? Ver se tá tudo certinho. A gente passa a cola quente. Deixa eu só arrumar aqui. Pra não colar torto. E tá na mesma distância. Puxar aqui um pouquinho e espero secar. Olha que fofo. Que lindo, né? Deixa eu só tirar um pouquinho dessa ponta. Que eu não vou deixar ela muito grande assim, não. Então, vou primeiro... Corto assim um pouquinho. Depois, só vou tirar... Dá uma arredondadinha assim. Mesma coisa pro outro lado. Primeiro, eu vou tirar o excesso. Aí, depois eu dou a... Arredondadinha. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, gente. O laço tá... Tá pronto. Você pode colocar aqui no... Já no bico de pato. Na tiara. E fazer o acabamento. Eu não tenho a mesma fita, porque eu vou fazer... O nozinho. Esse nozinho aqui. Então, eu vou usar... Eu não tenho... É... Pra fazer o acabamento só com a fita número 2. Mas, pra fazer o nozinho, você precisa fazer com a fita número 9. Tá? Pra ele poder ficar bem... Bem ajeitadinho, assim. Bem bonitinho. Se você não for fazendo o nozinho, você já utiliza ali a fita número 2 pra fazer o acabamento. Então, eu corto assim, mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui uns... 15 centímetros ou menos. Vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Mais ou menos aqui tem uns... Tem uns 15 centímetros. Eu vou dobrar, tá? Ó. Assim. Depois, eu dobro assim. Tá vendo, ó? Feito isso... Ó. Você vai fazer isso. E esse lado de cá... Você vai colocar pra cima. Ó. Aí, você vira... E você... Dá aquela arrumada. Tá? Deixa eu só... Arrumar aqui, porque ele ficou muito pra um lado e menos pro outro. Então, a gente vai dar uma acertada... Aqui, ó. Aqui. E essa ponta eu vou enfiar aqui. No buraco. E agora, eu puxo. E eu dou... Uma arrumada. Cada vez que você faz, o nó parece que vai ficando diferente, né? Mas, é assim mesmo. Dá uma acertadinha. Ó. E eu já venho e coloco aqui no laço. Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar. Deixa eu colocar ele no... No alfinete. Pra gente já finalizar o nosso vídeo. Porque eu ainda não vou anexar nem no bico de pato, nem na tiara. Vou colocar aqui, mais ou menos. Só pra vocês terem, mais ou menos, uma ideia. Depois, eu vou dar uma arrumadinha nesse nó. Você vai ajeitando o nó ali, depois, conforme você queira, tá? Mas, praticamente, ele fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E faça esse laço, porque vocês viram como ele é fácil. Um beijo. E fiquem ligadinhos sempre aqui no nosso canal. Até mais, gente. Olha, pra facilitar pra você fazer o nó... Depois que você dobra, você corta a pontinha pra selar da fita. A gente fez aquela dobrada, né? De pra trás e pra frente, ó. Normal. Aqui, a gente vai também acertar a ponta. Aí, você corta e sela junto. E aí, facilita pra você. Aí, você vem, dobra. Assim. Pega essa ponta, enfia pra trás, pra dentro, né? A gente vai dar uma acertada aqui. Tá, ó? Ficou assim. Olha, agora eu venho e coloco no meu laço. Agora sim, tá? Depois dá uma apertadinha pra acertar. Deixa eu colocar aqui no alfinete. Pronto. Olha, gente, que lindo que ficou. Então, mais uma vez aí, eu agradeço a todos vocês que, de uma forma ou de outra, tem contribuído para o crescimento do nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo, agora sim. Até mais! E aí, tá cá? E aí? E aí? E aí? Obrigado.